Muito bom dia, o passe certo está começando agora para todo o estado ao vivo e também pelo portal SGC, www.sgc.com.br. Todas as informações de Rondônia, do Brasil e do mundo, estão no nosso portal SGC. Bom, hoje nós vamos falar de Federação de Futebol, o calendário está aí para 2024. Temos o campeão sub-17, vamos falar da final do futsal. Temos também presidente se despedindo, passando a bola, a presidência para um grupo de investidores e muito mais para você hoje. Bom, nós vamos, antes de apresentar os nossos convidados, nós vamos a um intervalo comercial e voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto